Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A meditação para hoje está em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Queridos, o que Paulo está dizendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 26, é que a maioria dos que seguiam a Jesus eram pobres, pessoas humildes. Mas alguns ricos aceitaram a Jesus como salvador, alguns, poucos deles. Porque o próprio apóstolo Paulo está falando, não foram muitos chamados dos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Nem todos podem ocupar o mesmo lugar. Mas cada um que se rende à consagradora influência do Espírito Santo estará sob o domínio de Cristo e para homens e mulheres consagrados, Deus fez uma cabal provisão, provendo-lhes o Espírito Santo, que é o que mais necessitamos. Deus levará avante a sua obra mediante uma variedade de maneiras e instrumentos, usando pessoas diferentes. Não são apenas os mais talentosos, nem só os que ocupam altas posições de confiança ou são altamente educados, que o Senhor usa em sua obra de salvação de almas. Deus usa todos, todos os que humildemente se submetem a Deus e se deixam guiar pelo Espírito Santo. Deus usará muitos que tiveram poucas vantagens. Pelo emprego de meios simples, trará para a crença da verdade os que possuem propriedades e terras, e eles serão influenciados a se tornarem mãos ajudadoras do Senhor no progresso da sua obra. Nem sempre é o talento mais brilhante que realiza o máximo para Deus. O Senhor pode falar por meio de qualquer pessoa que se consagra ao seu serviço. Aleluia por isso! Quando captarmos o Espírito Santo, quando entendermos a mensagem que deveremos levar às almas, para que elas escolham entre a vida e a morte, então haveremos de ver a realização de uma obra com que não sonhamos agora. Deixemos que o Espírito missionário se apodere de homens e de mulheres, de jovens e velhos, e veremos muitos indo pelos caminhos e pelos atalhos, compelindo os sinceros de coração a entrar pela porta, andar no caminho estreito que leva para o céu. Os que trabalham pelas almas precisam lembrar-se de que se acham comprometidos a cooperar com Jesus, a obedecer-lhe as instruções, a seguir-lhe a guia, a liderança. Cada dia devem pedir e receber poder do alto, o Espírito Santo. Devem acalentar o constante senso do amor do Salvador, de sua eficiência, vigilância e ternura. Cumpre-nos, olhar para Jesus Cristo como o pastor e o bispo das nossas almas. Assim, teremos a solidariedade e o apoio dos anjos de Deus. Cristo nos dará alegria e a coroa de regozijo. O seu coração será então regido pelo Espírito Santo. Sairemos revestidos de santo zelo. E seus esforços, nossos esforços, serão acompanhados por um poder proporcional à importância da mensagem que proclamamos. A mensagem que proclamamos é divina, é celestial, é poderosa. E o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que sinceramente quer proclamar a mensagem de Deus, convidando as pessoas para que venham a Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Todos os cansados e oprimidos e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Venham a mim e encontrarão descanso para as vossas almas. Seja você um porta-voz de Deus, trazendo pessoas a Jesus Cristo. Seja você de origem pobre e humilde, ou seja você rico e influente. Deus pode usar a todos. Porém, todos os que humildemente buscam o batismo do Espírito Santo. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você. E que sejamos homens e mulheres consagrados, proclamadores da mensagem de Deus, preparando um povo para a volta de Jesus. Aleluia! Fique com a paz de Jesus. Fique com a paz de Deus.